Olá minhas lindas, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo e principalmente mais uma semana de vídeos e no vídeo de hoje eu trago um assunto muito especial ou muito bacana, como vamos dizer assim para quem curte sacola na 25 de março ou está querendo se arriscar a comprar makes baratinhos lá na 25 de março que é um vídeo de aprovados e reprovados da 25 de março, tá gente? Então juntei tudo que eu possuo de makes que vocês encontram facilmente na 25 de março, tá gente? Nem todas que eu tenho eu comprei na 25 de março, mas são produtos que são populares de lá, tá gente? A gente até encontra aqui no centro da cidade onde mora, essas coisas, mas normalmente elas são mais populares lá na 25 de março por conta do precinho super camarada que é vendido lá nas lojas. Então antes de começar de fato esse vídeo eu quero convidar você que ainda não é inscrita nesse canal a se inscrever rola ali o seu smartphone, rola ali o mouse do seu computador ou do seu notebook e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever aproveita e clica ali no redemoinho do lado e ativa as notificações porque assim sempre que houver vídeo novo, assim como esse tema que eu sei que agrada muito você você vai ser notificado Quer participar de um sorteio? Então me ajuda na sexta-feira a gente chegar à marca de mil inscritos, tá gente? Dia 21 agora sexta-feira É o aniversário de dois anos do canal e eu gostaria muito de ganhar esse presente de batermos a marca de mil inscritos e se batermos essa marca de mil inscritos eu vou fazer um sorteio aqui com produtos de cabelo e na sexta-feira eu anuncio esse sorteio oficialmente Então se você vai se inscrever ou se já é inscrita aproveita e convida outra pessoa também para se inscrever indica o canal, compartilha com as amigas, primas, vizinhas, com todo mundo aí que gosta muito do assunto de beleza, tá gente? Aqui é um canal de maquiagem mas aborda vários temas aqui de beleza e com certeza vai ter um tema ou outro que vai te agradar Além do mais, como eu disse, se você já é inscrita, você não vai sair daqui sem deixar meu like pois o like também ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam e também se inscrevam aqui no canal E também me curte e me segue nas redes sociais, também é importante que vocês façam isso, gente principalmente se rolar esse sorteio, tá? Então segue aí, cara Rodrigues Makeup Facebook e arroba Catrancoso Instagram Agora sim, finalmente podemos ir ao assunto do vídeo, vem comigo! E eu vou começar aqui com uma marca que eu amo muito e vocês vão falar que é mais uma figurinha repetida e sim, gente, eu vou começar por Ruby Rose, que começou tudo isso praticamente tudo que eu experimentei da marca até hoje, tá gente? Não foram todos os produtos, mas tudo que eu testei, que eu comprei, que eu adquiri da marca, eu gostei muito Eu vou começar pelos produtos de pele, vou começar por esse primer aqui que é o Estúdio Perfect Love da Ruby Rose Já fiz resenha aqui no canal, o que tiver resenha eu vou deixar aqui nos cards A base da Ruby Rose também, gente, aqui é de efeito mate Principalmente agora da nova fórmula, me agradou um pouco mais porque eu acho que ela tá com uma duração um pouco melhor na minha pele A outra não durava tanto na minha pele, tá gente? E base é aquilo, né gente? Se muita gente já achava a fórmula antiga seca, não comprem essa, tá? Porque essa pra mim tá mais seca ainda, eu não achava a outra tão seca, tá? Mas essa aqui, eu, na minha concepção, na minha experiência, eu achei que ela ficou mais seca que a outra Os corretivos também da Naked Skin também me agradaram muito, tá gente? Muita gente não gostou porque achou que a cobertura era muito fraquinha Ele não tem realmente uma alta cobertura, tá gente? Como diz aqui, né? Fora que também a embalagem é meio... é meio não, né? É super imitation, imitação da Naked Skin Que é da... corretivo da Urban Decay, tá gente? Que leva essa nomenclatura Mas eu gostei desse corretivo, tá gente? Porque assim, eu não tenho olheiras muito gritantes, tá gente? Minhas olheiras são bem normais, bem ok, eu praticamente nem tenho Então esse corretivo pra mim foi muito bom, por quê? Porque ele tem uma camada assim, ele tem uma textura bem fininha Então ele fica muito bonito na minha pele E pro dia a dia eu gosto muito, tá gente? É um corretivo também que não acumula E mesmo ele ter essa cobertura um pouquinho mais leve Você consegue construir camadas sem craquelar Sem marcar as linhas de expressão Por isso que eu gosto muito dele Então pra quem gosta de uma pegada assim mais leve Quem não tem olheiras muito profundas Quem não curte assim, super cobertura Eu super indico esses corretivos Eu não acho eles ruins, tá gente? Custa aí por volta de 5, 10 reais, acredito eu, né? Que tá custando esse preço ainda A base da Ruby Rose aumentou um pouquinho, tá gente? Eu não sei quanto que tá na 25 de março A minha eu nunca comprei na 25 Porque quando eu fui não tinha, tá gente? E a primeira que eu comprei eu paguei 10 reais Essa aqui eu paguei 15, tá? Então aumentou um pouquinho Mas ainda pra mim é um preço muito bom, tá gente? E ainda falando de corretivos da Ruby Rose Essa paletinha de corretivos deles também É muito boa, tá gente? Eu também já fiz resenha Essa minha aqui é na cor 03 Million, tá gente? Que seria pra uma pele mais morena Mas ainda assim eu acho que essa daqui Deu super certo pra mim, tá gente? Eu gostei muito Ele tem uma cobertura muito boa Ele é super sequinho Ele não é oleoso Porque produto muito pastoso Sempre tende a deixar a pele um pouco mais oleosa, né? Só acho que antes de passar esse corretivo Você tem que hidratar, esfoliar bem a pele Porque ele pode dar umas marcadinhas Nas partes que estão ressecadas Ou pode até marcar algumas linhas, tá gente? Mas eu curti muito essa paletinha aqui de corretivos E de Ruby Rose continuando, né gente? Vou passar para os produtos de óleos Que são as paletas, tá gente? As paletas que eu tenho aqui é a do Rainbow E gente, eu não acredito até hoje no preço que eu paguei Porque se eu soubesse que essa paleta era muito boa Eu teria comprado mais Porque eu paguei R$9,00 na 25 de março E eu tenho a blush de nude Eu comprei aqui na minha cidade E eu paguei R$16,00 Ainda assim, não sendo R$9,00 Então pra mim foi um preço bem compensador E a pigmentação dessas paletas, gente É muito boa Com o primer, óbvio, fica melhor ainda Mas mesmo assim É uma sombra que você consegue trabalhar Consegue desenvolver sim, sabe? E super aprovadas, viu gente? Elas têm várias Acho que essa linha aqui Tem algumas que são inspiradas Nas Naked da Urban Decay Essa blush de nude aqui É inspirada na Naked 3 Já fiz uma comparação Se eu conseguir deixar aqui nos cards Eu deixo aqui nos cards Ou se não Eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá gente? Porque no vídeo Eu só consigo colocar até 5 cards E de olhos também Eu gostei muito desse primer Aqui, ó De fixação Esse primer que é do estilo Bisnaguinha, tá gente? Eles lançaram um primer Antes desse daqui Que eu até fiquei curiosa Pra comprar Desculpa, gente Que a câmera não tava focando É esse primer aqui Eles lançaram um branquinho Que eu vou deixar a foto aqui Mas depois eles lançaram esse daqui E eu vi muita gente falando Muito bem dele Então Quis garantir o meu Eu comprei aqui também em Diadema E foi... Não, não foi em Diadema não Eu paguei Acho que eu comprei no site Da Mais Vaidosa Foi bem baratinho Acho que foi R$7,90 R$8,90 E, gente A sombra se transforma Com esse primer aqui Ele tem uma boa duração E fixação também Vale muito a pena Pra quem não quer investir Em primer caro Eu acho que ele quebra Um galho sim, tá gente? Não precisa investir Em um primer super caro Que esse daqui dá conta E por fim da Ruby Rose Eu vou falar sobre lábios, né gente? Que são batons, tá? Eu não tenho Ainda não testei outras coisas Da marca Mas que eu preciso testar, né? Quem sabe se um dia Eu voltar lá na 25 de Março Que no momento Eu não tô com muita disponibilidade Pra ir pra lá Vou falar desse batom líquido aqui Que o meu ainda É da embalagem antiga Assim, né? Antiga Eu comprei Acho que foi em outubro do ano passado Que eu fiz até um vídeo, tá gente? Eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo aqui Que foi de comprinhas Foi um vlog E comprinhas lá na 25 de Março Que era uma meta De fazer uma maquiagem completa Gastando até R$50 Lá na 25 E eu trouxe esse batom pra casa Esse daqui É a cor 75 E, gente Eu também fiquei super arrependida De não trazer mais cores pra casa, gente Porque esse batom É muito bom Muito bom mesmo Ele é bem líquido Ele tem a textura bem fininha E o melhor de tudo É super pigmentado Não mancha E olha que essa cor aqui É bem escura E é muito linda essa cor, gente Eu também gostei muito desse estilo Que o final Ele termina como se fosse Uma bala de batom normal Ó, tá aqui pra vocês verem Eu gostei muito dessa embalagem A embalagem acho que permanece a mesma Só mudou um pouco Com a nomenclatura aqui Mas eu acredito que a fórmula Ainda é a mesma Tá, gente? Outros batons também Que eu adquiri da marca Foram batons mate Embala, gente Que também são muito bons Eu tenho a cor 281 E a cor 246 246 É um rostinho muito lindo, ó Acho que ele apareceu No meu top 5 de batons roxos Do ano passado Que foi pra primavera-verão Vou fazer aqui um swatch Pra vocês verem O quanto ele é lindo E ele é muito seco, viu, gente? Ele é bem sequinho Olha só que cor mais linda E eu também comprei um nude Muito lindo Eu gostei muito dessa embalagem, gente Eu paguei acho que 7 reais Aqui na minha cidade E na 25 de março Com certeza é mais barato E tipo, é um batom barato Muito pigmentado Super sequinho Com uma embalagem muito boa, gente Pra custar menos de 10 reais Vale muito a pena E agora a cor 281 Que é um nude caramelo, gente Muito bonito Olha só Ele tá me aparecendo No meu top 5 nudes De batons Nudes, né? Top 5 nudes, ó Top 5 de batons nude Primavera-verão Ele é muito lindo, gente Então, os batons da Ruby Rose Também super aprovados Continuando com os aprovados Outros produtinhos aqui De outra marca Super aprovados São os produtos Alguns produtos que eu Testei da Louis Ansi E meio que já dei um spoiler Pra vocês em vídeo de favoritos Que são essas paletas aqui Que eu comprei, ó Tem a de contorno A minha é a A E a paleta Sombra nude Lado B, tá, gente? Lado B não, né? Porque tem essa coisa assim De lado A, lado B Mas isso aqui É a B, gente E eu gostei muito Da qualidade das sombras E desses pós aqui também, tá, gente? Ainda assim Essa paletinha aqui Eu ainda acho que funciona melhor Com um primer Mas ela consegue se desenvolver sim As cores são muito bonitas Muito lindas Todas opacas, tá, gente? É uma seleção de cores assim Que todo mundo ama Tá na vibe Tá na moda Essas cores nudes Mais quentes Eu escolhi essa daqui Porque eu achei que essa aqui É mais quente Outra era um pouco mais fria E a letra L Eu já escolhi Pelo contrário, né? Por ser tons mais frios O único quente é esse daqui Que eu posso até fazer Uma misturinha com esse daqui Pra quebrar um pouco O acinzentado desse daqui Mas hoje eu usei Só esse daqui, gente Pra fazer um contorno Porque eu gosto Do contorno mais acinzentado Que fica mais natural Fica menos fake, né? Vamos dizer assim E também por causa Desses pós aqui Que eu também uso Pra fazer a minha técnica baking, tá, gente? Que super ajuda também A dar uma iluminada E a segurar o corretivo Outro produtinho também Que eu me surpreendi Que foi muito baratinho Foi esse lápis Da Louis Ansi, tá, gente? Que eu paguei R$2 Esse aqui é o Dark Brown Já usei em vários tutoriais Aqui no canal E assim Ele é bem pigmentado Macio na medida Muito bom, gente Eu gostei Ele só não dura super Não tem uma mega duração Mas pra quebrar um galho Ele funciona muito bem Eu gostei muito E por último Da Louis Ansi, gente Que eu fiquei assim Apaixonada mesmo Inacreditada Com esse Pelo valor que eu paguei, gente Porque eu paguei Menos de R$10 Nesse delineador aqui, gente E ele é maravilhoso E olha que ele nem É a prova d'água E ele dura o dia inteiro Sem carimbar as minhas pálpebras, gente Esse aqui é o Perfect Look Ele tem embalagem Meio que inspiração dos produtos Da The Real Da Benefit E, gente, é maravilhoso Maravilhoso mesmo A única coisa que me chateia mesmo É só Esse aplicador dele Mas eu costumo passar com Pincelzinho chanfrado E ele é muito pretinho Super sequinho Fica mate Ele não fica com aquele acabamento lustroso Não carimba pálpebra Maravilhoso, gente Vale a pena Se vocês acharem Comprem Outros produtinhos aqui Da 25 de Março Já passando pra outra marca Que eu testei É da Jasmine, tá, gente Mas só são dois produtos Primeiro esse corretivo aqui Da linha Face Beauty Eu gostei muito Porque ele tem uma cobertura De média pra alta Ele é bem sequinho Ele só, infelizmente Como todo corretivo Que tem uma cobertura Um pouco maior E tem a textura Um pouquinho mais grossa Acumula nas linhas, tá, gente Mas nada que um pó não resolva Nada que olhar pra cima Resolva Olhar pra baixo Não sei Eu não tenho muitas linhas, tá Mas tem corretivo Que faz Linhas em mim Aparecer Que eu nem sabia que existiam Mas esse aqui Nem tanto, tá Ele aparece Mas não me deixa assim Tão feia Mas eu gostei muito Acho que o único O ponto negativo mesmo É Não tem nada escrito assim Se ele é a cor 1 Se ele é a cor 2 Então fica meio difícil De achar a sua tonalidade, tá, gente Essa daqui Deu super certo pra mim Eu acho que essa daqui É a 09 Não sei porquê 09 Começar o claro por 09 Enfim E essa paleta aqui A mate de amor, tá, gente Eu queria muito Essa paleta Quando eles lançaram Mas eu vi muita gente Falando que não prestava Porque as sombras Eram péssimas Não tinha muita pigmentação Não dava pra trabalhar Era difícil trabalhar com elas E fora também Que nem todas Eram mate, né Então não fazia Jus ao nome, né Porque mate É sem brilho Como eu já disse pra vocês Não significa ser seco É só sem brilho E isso aqui Já tipo Não fazia jus ao nome, tá, gente Aí sim Aí eles lançaram Com as mesmas cores Mas todas opacas, tá, gente Eu acho essas tonalidades De sombra Muito linda Eu comprei a letra A Da letra A, tá, gente Tem A e a B E eu comprei justamente Por causa dessa sombra aqui, gente Porque ela é maravilhosa A pigmentação Apesar de não ter testado a outra Eu acho que ela tá melhor, tá, gente Com o primer, como eu disse Fica melhor ainda E vale muito a pena Aqui eu achei que foi um pouquinho caro Porque eu comprei aqui em Diadema Acho que na 25 eu vi as meninas Falando que tava por volta de 15, 17 reais Aqui eu paguei 28 reais Mas ainda assim pra mim valeu a pena Porque é uma paleta de sombra Com 12 cores, tá, gente Ela tem um cheiro bem forte de talco Mas essa embalagem aqui é linda, gente Então comprem na nova formulação Porque eu acho que tá valendo muito a pena Passando pra outra marca de produtos, tá, gente Eu só testei batons dessa marca Eu não testei nenhum outro produto Tipo base, corretiva, um pó Que eu sei que tem Que são esses batons da Queen, gente Que vem nessa embalagem aqui Bem simplesinha Que fizeram muito sucesso aí na internet, né Porque compararam muito eles Com os Retromate da MAC, tá, gente Eu não achei eles, assim, super parecidos com o Retromate Pelo menos não na hora de passar, tá Eu achei eles parecidos mais com os Matt Do que com os Retromate Pra quem ainda não entendeu essa história de Retromate Gente, Retromate dos batons da MAC São batons totalmente secos, tá Eles são até difíceis de passar De tão secos que eles são E os Matt, eles já são mais, assim Confortáveis de passar Enfim Eu tô com um deles agora Que é o 08 Que eu acredito eu Eu tenho dois, tá O 04 e o 08 Eu gostaria de poder comprar mais Mas toda vez que eu vejo esses batons da Queen Gente, nunca tem um tostão furado no bolso Às vezes tá um preço lá mega bacana 5 reais, 4 reais Mas aí eu não tenho dinheiro O que que eu vou fazer? Enfim Mas eu gosto muito, gente Apesar da embalagem ser bem ruim Daquelas embalagens que, tipo Não vale a pena levar no necessaire Porque elas quebram Elas racham Olha só Mas como a gente fala, né O importante é o conteúdo E não a embalagem Por isso que eles são batons bem baratinhos Como eu disse Que custa nessa faixa aí De 4, 5 reais E essa cor aqui que eu tô É o 08, ó Ele é bem bonito, gente Esses batons são muito pigmentados Super pigmentados mesmo E ficam bem sequinhos nos lábios Eu amo esses batons da Queen Se vocês virem Compra Porque além de ser barato Vale a pena, gente Olha só A pigmentação desse batom Ele é muito pigmentado E essa cor 04 aqui Que é um vermelho muito bonito, ó Eu vou passar aqui pra vocês Pra vocês verem o quanto ele é Pigmentado, ó Vale muito a pena Outro produto também Que eu adquiri Que eu acho que vocês também Encontram lá na 25 de março É essa máscara aqui 4D da Tango, tá, gente? Aqui eu não paguei barato Eu paguei aqui na minha cidade, tá, gente? Mas eu acredito que vocês encontrem Lá na 25 Que é essa máscara aqui Que tem duas etapas 4D da Tango, tá? Eu confesso que ainda não experimentei Muitas máscaras baratinhas Que vendem super Lá na 25 de março E pra finalizar A parte boa, tá, gente? Nem só de maquiagem Vive a de 25 de março Nós temos também pincéis, tá, gente? Eu não vou falar de Macrylan Porque Macrylan também Já é figurinha carimbada Todo mundo sabe Que os pincéis são muito bons E você acha um preço Muito acessível Lá na 25 de março Então eu vou mostrar aqui Outras marcas Que eu adquiri lá E que me surpreenderam muito Eu vou começar com Dois pincéis que eu adquiri Da marca Playboy Beauty, tá, gente? Que é da linha Tec Studio Eu comprei esse aqui De pó facial, ó Esse daqui, ó Ele é muito bonito Ele é muito macio Não soltou nenhuma cerda Até hoje, tá, gente? Já lavei ele várias vezes O cabelo é lindo É super resistente Esse daqui também Que fala que é pra base facial Mas eu uso mais Com a função de contorno Ó Que é esse aqui Mais achatadinho, ó Tá vendo como ele é achatado? Ele é ideal pra contorno E eu gostei muito Não foram pincéis Que foram caros, tá, gente? Eu acho que eu paguei É que eu não vou lembrar Quanto que eu paguei, tá, gente? Mas eu lembro que foi Menos de 15 reais Cada um deles, sabe? Ou menos de 10 Se eu não me engano Super vale a pena Se você achar esses kits aqui De pincéis Da Playboy Beauty, tá, gente? Desse cabo roxo aqui Maravilhoso E outros pincéis também Que eu adquiri lá São da marca Miss Freyde, gente Que tá fazendo o maior sucesso aí Com pincéis muito lindos Tem um cabo muito lindo Eu comprei esse daqui, ó Que é um Kabuki Pra aplicar a base, ó Ele é normalzinho Não sei nem se vai aparecer aqui O símbolo, ó Mas ele é bem bonito Olha o cabo dele, gente Que lindo Lembra muito pincel de gringa E foi muito barato Acho que eu paguei uns 5 reais Esse pincel aqui, gente Ele também é muito bom Assim, ele só não é muito denso Ele é um pouco mais molinho Mas ainda assim Dá pra desenvolver super bem A base, tá, gente? E esses pincéis aqui Com esses cabos fofinhos aqui, gente Ó Da Miss Friend, ó Esse aqui foi de um kit Que eu comprei, ó Que vem pincel de blush E vem uns pincéis aqui De detalhes, ó Tem um chanfradinho Tem um aqui de aplicar sombra Ó, pra vocês verem aqui Tem outro aqui de aplicar sombra Tem um que até serve pra fazer conca Vão até mesmo esfumar sombra aqui embaixo Perto dos cílios inferiores E eu comprei um outro Que não é desse kit Olha só esse cabo, gente Acho que eu paguei 2 e pouco Nesse pincel, se eu não me engano E ele também, assim Não é aquele super pincel De esfumar Mas é pra marcar conca Dá pra fazer de pincel lápis Maravilhoso, gente Vale muito a pena Porque os cabos são lindos E o precinho também é muito bom E como nem tudo são flores Vamos lá para os produtos Que não deram muito certo pra mim Tá, gente? Eu vou começar com essa base aqui Da Luizance Skin Complete Skin Complete Eu não sei Eu mostrei no vídeo de comprinhas Eu mostrei no último tutorial Que eu fiz Só com maquiagens Da 25 de março A proposta dessa base É ela ser uma base 2 em 1 Corretivo e base Só isso que ela promete, tá, gente? A minha na cor A Como eu disse Base baratinha tem isso Ela não tem muita vitamina Não tem muita coisa Enfim, blá, blá, blá E é só isso que eu já prometi O que que acontece? Essa base Ela tem uma cobertura, assim Leve, tá, gente? Dá até pra fazer uma cobertura média Mas ainda assim Você vai sentir uma necessidade De corretivo Também eu achei que essa base Ela fica meio peguenta Na minha pele Tá, gente? Ela não é uma base mate, tá? Já vou dizendo aí Quem curte base mais sequinha Não é a base pra vocês, tá, gente? Ela não fica sequinha Se você cola com pó Até resolve Ela fica mais sequinha Mas, sei lá Ela ficou me incomodando, sabe? Mesmo com pó Ainda fiquei sentindo ela na pele E eu também achei Que a duração dela Não foi lá essas coisas Mesmo com primer, tá, gente? Mesmo tempo estando mais seco, assim Eu, sei lá Não me dei muito bem com ela, não E outra coisa também, né? Uma base que tá prometendo Ser base corretiva Pelo menos é isso que tá dando a entender aqui, né? Dois em um Base corretiva Esperaria pelo menos Uma cobertura média Já de imediato, né? Eu não sou muito fã, assim De alta cobertura Aquela cobertura Que você fica parecendo Um boneco de cera Eu curto uma cobertura média, tá, gente? De média A alta Se eu tiver com muitas imperfeições Aí eu faço essa coisa, assim Mais alta Mas No meu dia a dia Eu gosto de pele assim Que tá respirando, tá, gente? Que tem ainda uma naturalidade Outro produto também Que eu acho que vocês devem sair correndo Eu já fiz até resenha dele Eu ainda tô com ele Porque eu não tenho coragem De passar isso aqui pra ninguém, tá, gente? E eu confesso que a única resenha negativa Que eu vi foi a minha Porque o resto Eu acho que gostou Eu não fico com coragem De falar que isso aqui não é bom Pelo menos eu não achei, tá, gente? Que é esse corretivo líquido mate Da Fenza, tá? Eu já fiz a resenha Como eu disse Eu vou deixar aqui no box de informações E assim A única coisa que ele tá prometendo É ele ser um corretivo mate E realmente Ele é mate Ele fica bem seco na sua pele, tá, gente? Eu acho que ele fica até mais seco Que Natura Aquarela Que Tracta É aquele seco que craquela Pelo menos em mim Mas O que também me incomodou muito Apesar de eu não ter olheiras profundas É porque ele não tem nada de cobertura, tá, gente? Nada de cobertura mesmo A cobertura dele é muito ralinha mesmo Então Corretivo assim Eu acho que não vale a pena, tá, gente? Corretivo eu acho que vai dar a pena você investir um pouquinho mais caro Testa esse da Jasmine aqui Desses baratinhos assim Ainda não vi um com cobertura super power, tá? Se vocês conhecem cobertura super power Me indica aqui pra eu poder comprar e testar Mas esse da Fenza aqui não chega nisso, tá, gente? É muito levinho São poucas opções de cores E são muito secos, tá? Tem muita gente que reclama de corretivo craque lá nessa região Então Foge desse corretivo E agora são batons, tá, gente? Eu vou começar com esse batom aqui Mate de amor Gloss e efeito mate de amor da Tango Que eu também mostrei No meu vídeo que eu fiz de maquiagem Só com produtos da 25 de março O que que acontece, gente? Esse batom é muito grudento Eu sei que vocês vão falar Mas é só passar um pó É só passar a língua nos lábios Que esse efeito grude sai Sim, gente Porque eu tenho batons aqui Aqueles batons xing-ling da Aminal Eles têm essa pegada assim Mais grudentinha E isso resolve Só que diferente dos da Aminal, gente, ó Aqui tá uma cor maravilhosa Tá um vermelho fechado maravilhoso Mas você passa aqui, ó Ele fica muito fraquinho, ó Vocês estão percebendo que ele tem uma cobertura bem transparente, ó Você tem que fazer duas camadas Pra ficar uma cor ok Que nem eu fiz no vídeo, tá, gente? E por conta disso, ele craquela Mesmo você passando pó Fica aquela coisa incomodando E ele craquela Não dura nada Eu paguei 9 reais esse daqui Se eu soubesse eu teria comprado o outro da Ruby Rose Não vale a pena, gente Foge desse batom Se vocês não gostam de batom muito seco E muito menos grudento E que ainda não tem pigmentação, ó Porque, ó A cor não condiz com o que tá aqui na embalagem, ó É muito fraquinho Não recomendo E finalizando, gente Vocês vão até falar Ué São batons da Queen, novamente, tá, gente? Mas são os líquidos Pelo menos dessa linha aqui, tá, gente? O que que acontece? Eles já até apareceram em top 5 os meus, tá, gente? Eles têm cores, assim, lindíssimas São super pigmentados Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Que diferente do da Tango, ó Ó, esse aqui é o 04, ó A cor super corresponde à embalagem, tá, gente? Ele é muito pigmentado Esse aqui é a cor 04, se eu não me engano E essa aqui eu não lembro, tá, gente? Porque esse daqui, dessa embalagem aqui Também tem esse problema de não ver numeração Ó, ele é um roxo também Muito bonito, ó Super corresponde também A cor da embalagem, tá, gente? Então, como eu tava dizendo Eles são super pigmentados Ficam bem sequinhos nos lábios Só que eu acho que a duração deles não é boa, tá, gente? Eu acho que eles vão esparelando em menos de uma hora Pelo menos foi o que eu senti nos meus lábios, tá, gente? Então, esse é o único ponto negativo desses batons, tá? Então, eu aconselho a comprar o da Ruby Rose Que eu acho que tem uma duração melhor Do que esses da Queen Eu não experimentei de outras linhas da Queen Que eu sei que tem, tá? Não sei se é só de batons nudes Ou não sei se vai outras cores Mas eu não curti muito, tá, gente? As cores são lindas São super sequinhos Muito pigmentados Mas, infelizmente, não duram Se durasse, ia ser o batom Mais maravilhoso líquido do mundo Dos baratinhos Então, foi esse o meu vídeo de hoje, gente Eu acho que ficou um pouquinho longo Mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Então, levem essas dicas aí Na hora de fazer suas boas comprinhas Na 25 de Março Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!